E aí galera tudo beleza com vocês bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal ZuccoGP Play e no vídeo hoje estamos aí com mais um vídeo de poketal aqui no canal no char aqui florzinha que é o char aí do inscrito do canal que é o char aí do Gustavo tá esse char dele florzinha é no vídeo a gente vai fazer algumas coisas para ele aí tá galera vamos pegar vamos pegar negócio dele vamos deixar ele pegar né que é ele gasta com o que ele quiser é vamos pegar isso não beleza vamos pegar aqui o login dele então a gente tá aí com o char do Gustavo florzinha tá não que o Gustavo é florzinha não tá galera é o char dele que o nome é florzinha e que interessante o nome por sinal beleza vamos pegar aqui os paradinha dele vamos rodar aqui também a roletinha dele a cápsula dele né desculpa falei errado e eu acho que vou lá dar uma olhada no time dele para ver como é que tá velho vamos lá olhar o time dele vai tá com heracross o loner natureza errada tá gustavo tem que ser adamante ou jolly time aí tiranita tiranita o alakasa tá natureza boa o darkroy tá com natureza errada o caiogre mais ou menos tá é você poderia estar pegando a natureza mais é tímide para ele um modeste também ficava legal mas natureza mil dá para segurar por enquanto tá mas assim que possível você poder trocar a natureza dele eu te aconselho você a fazer isso tá outra coisa cara você tem um level 49 bicho esse leve era para você dar com quatro estrelas nos seus pokémon velho então eu aconselho você a priorizar e startup neles demais porque eles estão muito fraco em relação às estrelas isso dá um porque gente é não só para ele mas para todo mundo aí que tá vendo o vídeo estrelas é super importante aí no jogo tá isso vai fazer com que você é tenha muito poder tá aí outra coisa também que igual vocês viram mexendo aí tem o alakazam e o darkroy no mesmo time eles são dois pokémon que fazem a mesma função tá vocês estão vendo aqui os dois tem a mesma função eu particularmente já que você é já tem o dar o alakazam aí é duas estrelas trocaria o darkroy aí tá por um a um outro pokémon quem sabe pode ser um sei lá é porque você já tem um de água né pode ser um anotado você já tem um heracross pode ser um outro tipo da aqui bota um outro tipo da aqui fora que você tem também o tiranitado tipo dark aí né então eu aconselho você a fazer isso tá o gustavo tira o darkroy coloca um um outro tipo da aqui mesmo se você quiser ou aí é um tipo sei lá qualquer outra aí mas tira o darkroy tira o darkroy que vai fazer mal aí para o seu time também bota um tipo fogo você não tem um tipo fogo beleza é isso aí bota um blaziken ou um charizard aí ou se você tiver tempo ou condição de pegar tm aí pode botar até um entei tá mas com tm tá ou um rojo pode ser também rojo melhor melhor para sua opção melhor opção para você cara rojo ou o blaziken tá nem blaziken rojo esquece que eu falei blaziken então a melhor opção para você seria rojo no lugar do darkroy aí né e aí no lugar nesse espaço vazio a gente vai colocar o seu regirão né mas primeiro que a gente vai sintetizar ele né que ele ainda não foi sintetizado vamos lá vamos ver se eu tenho sorte para você ir de sintetizar uma natureza boa né tá aqui o regirão velho galerona pegando eu acho que que eu vou conseguir pegar ele lá no evento do 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 silvio né vamos ver se eu consigo pegar ele na verdade né tô tento vou ver se eu consigo pegar ele natureza basful galera foi a natureza que ele veio a natureza neutra eu vou tentar trocar mano vou tentar trocar para ele e não sei se eu vou dar certo isso não velho mas eu vou tentar trocar para ele vamos lá vamos colocar ele aqui no time cadê ele cadê ele eu vei cadê a tá aqui aqui embaixo aqui ó eita o caramba aqui merda a caralho boteu eu formar o galera não falei caralho baralho a beleza ok então vamos lá vamos clicar nele aqui vem a natureza basful natureza neutra então vamos lá tentar fazer uns reset nele tem quatro reset aqui ó então vamos lá começar aqui vamos primeiro mostrar vocês é a melhor natureza para ele seria modéstia por causa do especial ataque dele é o time de mais um modéstia o melhor tá é seria a melhor opção aí porque eu acho que tinha de não cairia bem porque ele não tem muita velocidade vamos lá lona ele horrível gente horrível também que ele ficou natureza neutra acho que eu vou deixar desse jeito depois ele tenta trocar mais que eu sou muito ruim nisso então vou deixar ele desse jeito mesmo tá vamos dar uns break nele aqui ó para ele ficar mais upado anda dá para dar para botar verde verde mais um é verde mais um deu para colocar depois ele faz o resto e ver vamos resetar e ver cagado melhorou um pouquinho mas não é bom o suficiente melhor beleza mais reset mais reset vai internet internet do reset especial ataque 29 26 ataque 25 e não tá bom tá vou deixar assim galera vou deixar assim deixar speed 31 depois ele vê que ele pode fazer aí também vamos deixar ele com speed boa aqui beleza velho da clena aqui espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje galera é se você quiser mandar o seu vídeo aí pra mim é só você entrar lá no whatsapp ou pelo facebook e me passar sua conta e lembrando que tem que ser pokémons que a gente não fez aqui no canal e nem vamos fazer tá galera que eu não vou usar então você me pergunta se eu quero fazer eu vejo se compensa fazer ou não tá galera só mandar lá sua conta sua senha lá pelo whatsapp ou pelo facebook que os links estão na descrição do vídeo valeu então valeu fica assim se você gostou do vídeo deixa um joinha compartilha esse vídeo com seus amigos se inscreva no canal e até o próximo vídeo galera fui e aí